Bom dia família linda em Cristo Jesus, Vinícius Leandro do canal O Mundo Precisa Mais de Deus em mais um Devocional Diário para falar profundamente ao seu coração. Mas antes, eu convido você a se inscrever em meu canal caso ainda não seja inscrito e acionar o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo. Basta clicar no sininho e na opção Todas. Mas tema do Devocional de hoje, Renovando a Sua Esperança. E a passagem está em Provérbios capítulo 13 verso 12 que diz A esperança que se retarda deixa o coração doente. O que é esperança que se retarda? Eu creio, meu irmão, minha irmã, que é o que chamamos de decepção. Todos nós nos decepcionamos quando as coisas não saem do jeito que queremos. Nós ficamos desapontados quando temos um plano que fracassa, uma expectativa que não se materializa ou um objetivo que não é atingido. Podemos nos decepcionar com qualquer coisa, desde um piquenique atrasado pela chuva até a perda de um emprego. Ficamos desapontados quando o novo relógio que ganhamos não funciona direito ou quando o filho que esperávamos que melhorasse em seu comportamento não dá sinais disso. Quando coisas assim acontecem durante algum tempo, experimentamos uma sensação de abatimento. Aquele tipo de abatimento que pode nos levar à depressão, caso não seja tratado corretamente. É quando temos de tomar decisão de nos adaptarmos e ajustarmos, adotando uma nova abordagem e simplesmente seguindo em frente, apesar dos nossos sentimentos. É nesse momento que precisamos lembrar que temos o grande Deus habitando dentro de nós. De modo que, a despeito do que possa acontecer para nos frustrar, ou de quanto tempo possa levar para que nossos sonhos e objetivos se tornem realidade, não vamos desistir apenas por causa das nossas emoções. Essas horas geralmente levam ao estado de desânimo, que é ainda pior do que estar sedado. Todos nós experimentamos o sentimento de depressão que vem depois de tentarmos ao máximo fazer algo e nada acontecer, ou então as coisas desabarem completamente. Como é decepcionante e desanimador vermos as coisas que amamos destruídas de forma insensata pelos outros, ou que é pior pela nossa própria negligência ou fracasso. Independente da forma como isso aconteça ou de quem possa ser o responsável, é difícil seguir em frente quando tudo com o que contamos desaba ao nosso redor. É então, meu amado irmão e irmã, que aqueles que entre nós têm o poder criativo do Espírito Santo dentro de si, podem obter uma nova visão, podem obter uma nova direção e um novo objetivo para nos ajudar a vencer a frustração que tenta nos puxar para baixo. A esperança, meu amado, que se retarda, de fato, deixa o coração doente, mas ela pode ser reacendida e nossos corações podem ser curados novamente pelo poder do Espírito Santo. Que esta mensagem tenha falado profundamente ao seu coração. Vamos orar? Papai amado, nos colocamos agora aqui na tua presença, agradecendo a ti por tudo que tu és, pelo teu amor, graça e misericórdia. Senhor amado, por mais desanimados que possamos parecer, renovamos nossa esperança no dia de hoje, através da chama do teu Espírito. Tu habitas em nós, Pai, e independente do que possa acontecer para frustrar nossos planos e sonhos, não vamos desistir por causa de nossas emoções. Somos cristãos e não vivemos por vista, mas sim por fé. Seguimos, Senhor, independentemente das nossas circunstâncias. Assim nós oramos em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos ler agora o Salmo 91 e o Salmo 23. Salmo 91 Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror da noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. E nenhum mal te sucederá e nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas tuas mãos para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra Calcarás aos pés o filho do leão e a serpente Porquanto tão encarecidamente me amou Também eu o livrarei Poloei em retiro alto Porque conheceu o meu nome Ele me invocará e eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Dela o retirarei e o glorificarei Fartaloei com longuras de dias E lhe mostrarei a minha salvação Salmo 23 O Senhor é meu pastor E nada me faltará Ele me faz repousar em verdes pastos E me leva para junto de reajos tranquilos Renova minhas forças E me guia pelos caminhos da justiça Assim ele honra o seu nome Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte Não terei medo Pois tu estás ao meu lado Tua vara e teu cajado me protegem Preparas um banquete para mim Na presença de meus inimigos Unges minha cabeça com óleo Meu cálice transborda Certamente a bondade e o amor me seguirão Todos os dias da minha vida E viverei na casa do Senhor Para sempre Amém meu irmão e minha irmã E se esta mensagem fizer sentido para você E você acredita que ela é capaz de ajudar outras pessoas que você conhece Então compartilha Você vai ajudar outras pessoas a vencerem situações que você venceu E serem felizes como você tem sido E escreva aí nos comentários o que esta mensagem falou ao seu coração Inscreva-se no meu canal caso ainda não seja inscrito Acionando o sininho para receber a notificação quando eu postar um novo vídeo E deixe aí o seu like Tenha um dia incrível na presença viva do nosso Deus Te amo em Cristo Jesus Para que você tenha uma interação maior comigo Eu convido você a me seguir lá no Instagram Lá nós postamos vídeos menores E você pode falar comigo no direct Que tal? Eu quero te ajudar Meu propósito de vida É ajudar você A viver a vida plena que Jesus morreu para que você vivesse Uma vida de paz, de alegria, de amor e bênção Então Me segue lá Arroba O mundo precisa mais de Deus Tá bom? Beijo no coração Te amo em Cristo Jesus 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 Obrigado.